Para aumentar o efetivo policial, serão chamados 683 novos concursados. O anúncio foi feito pelo governador José Ivo Sartori durante coletiva de imprensa no Palácio Piratini, nesta segunda-feira, com a presença do secretário de Segurança Pública, César Schirmer. Serão chamados 421 novos servidores para a Brigada Militar, 101 para o Corpo de Bombeiros, 141 para a Polícia Civil e mais 20 para integrar o quadro de saúde da BM. Os profissionais devem entrar de serviço em aproximadamente seis meses. O governador falou ainda sobre os concursados. Tenho certeza que todos vocês levaram em conta uma questão que é a gestão da parceria, da parceria, pelo bem de toda a sociedade, tecnologia, inteligência policial, tudo isso faz parte desse conjunto de atividade. Então, acho que ter propostas assim ágeis, eficientes, na repressão do crime e da violência, é uma atitude que a sociedade espera de todos nós. O secretário de Segurança falou sobre o início imediato dos convocados. E este projeto se constitui num planejamento estratégico conjunto das instituições federais, estaduais e municipais. Significa também investimentos construídos coletivamente, cada qual, cada instância de poder, na sua área de competência, sem concorrer um com o outro, sem dispersar recursos. E a integração sistêmica das instituições. Todos nós construindo soluções coletivas a partir da prevenção até a ressocialização de apenados. E isto vai significar mais segurança pública para todos os cidadãos do Rio Grande do Sul.